Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo especial do nosso fim de ano Eu já ensinei pra vocês essa maquiagem pra vocês usarem no ano novo Mas o vídeo de hoje é sobre as unhas decoradas pro ano novo Porque é claro que todo mundo quer entrar diva com as unhas Porque ela também é um acessório E a de hoje do ano novo ela é média Mas dá pra fazer, eu escolhi um tom de dourado Porque é clássico E também escolhi o preto pra gente fazer as florzinhas, as bordas Mas pra pintar eu escolhi um glitter meio alaranjado Porque é uma cor que está na moda Também vai ser uma das cores de 2020 Já que vai ser o ano do sol Então tem tudo aí pra vocês fazerem E eu chego de Belobobor e venho conferir esse tutorial comigo Bom, pra começar as nossas unhas decoradas pro ano novo Eu comecei com uma base fortalecedora para unhas E depois eu passei duas camadas desse meu esmalte dourado Que ele é mais amarelinho Então ele não fica aquele fechado Ele fica bem com uma cara mesmo de ano novo E ele brilha bastante Música Então eu vou fazer os desenhos que são a base, né Que vai ser o contorno dos meus desenhos Eu vou começar no cantinho das unhas Eu resolvi fazer em três unhas Mas vocês podem fazer em apenas uma Ou em todas como eu preferir Nesse jeitinho eu vou fazer como se fosse assim Umas folhinhas, assim Na verdade como se fossem uns galhos Então eu fiz duas maiores nas extremidades E a do meio eu fiz menorzinha Fica a critério de vocês Mas eu acho que fica mais delicado assim Então eu puxo do cantinho E vou trazendo em direção da minha cutícula Só que ela fica meio que na transversal Pra ficar mais natural E ela fica bem leve Vocês podem fazer mais fino Mas nesse caso eu quis engrossar um pouquinho mais Pra aparecer no vídeo pra vocês Então tá aí, olha Fiz três Não precisam ficar exatamente iguais, tá Agora do outro lado da minha unha Do lado oposto, né Desse desenho Eu vou fazer as folhas Também começo nesse cantinho Eu alargo ela no meio E depois eu fecho ela, né Pra fazer mesmo o desenho da minha folha Não apareceu também Mas eu vou mostrar ela aí inteira E vocês vão entender bem Depois a segunda Eu também vou fazer a mesma coisa E não tem problema Passar, olha Em cima Desses galhinhos Que a gente fez, tá Não tem problema nenhum Porque depois a gente vai vir com esmalte Com glitter em cima E assim que é bom, né Porque fica mais natural Fiz isso nas três unhas Olha, ela fica mesmo com o desenho de uma folha Agora com o pincel chanfradinho Como se fosse aquele de maquiagem, sabe Com esmalte glitterinado Eu vou pintar por dentro Eu escolhi esse esmalte Que ele é dourado Só que ele já é mais alaranjado Porque além de trazer mais alegria Já que o laranja é uma cor que traz alegria Eu acho que ele combina super com o ano novo E ele tem muito glitter Então é só ir pegando glitter E depositando Se você arrastar Os glitters vão sair Tem muito glitter Mas eu acho que é muito mais fácil assim Vocês vão pegando pouquinho Pra não ficar uma camada grossa E vão cobrindo, tá Vão pintando na verdade Não tem problema se não ficar muito sortinho Porque esse desenho é mais delicado Não tem nada assim de um desenho Extremamente correto, tá Então só vai depositando mesmo esse glitter Estão prontas as nossas unhas decoradas Pro ano novo Então é só esperar secar E depois finalizar com top coat Que ela está super pronta Então eu achei ela muito diferente Não fica aquela coisa meio óbvia E mesmo assim ao mesmo tempo Ela tem um toque de cor mesmo De ano novo É isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Dessas unhas decoradas Comenta aqui embaixo Se vocês gostam dessas unhas Diferentonas Ou se vocês são mais Daquela cor do branco Do douradinho E só E é claro Se você está chegando agora no canal Não se esqueça de se inscrever De me dar aquele joinha E é claro De me seguir lá no Instagram Porque eu sempre faço Os vídeos rapidinhos Sabe Dessas unhas Que eu ensino aqui pra vocês Para o tutorial dessa maquiagem Aqui especial pro ano novo Eu já liberei pra vocês Na segunda-feira Então até mais Meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau 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 Tchau